Hoje nós vamos passar a noite em uma loja de doces sem ninguém perceber E o melhor de tudo é que é uma loja de doces asiáticas E tem vários itens asiáticos muito diferentes Ou seja, tudo de mais único e divertido tá aqui dentro Nosso plano é o seguinte, a gente entrou, a loja tá aberta Cada um, ó, vamos agir como se a gente fosse consumidor, certo? Tá, vai agir Cliente normais, cliente normais E aí a gente acha algum lugar pra gente esconder, vamos lá Ah, tem que passar despercebido, deixa eu ver, o que será que eu levo? Ai, o que será que eu levo pra casa, hein? Esse aqui tá interessante, hein? Agir normalmente, né, normal Eu não vou ficar aqui não, eu vou consumir, comprar tudo que tem nesta loja Eu tô rodando a loja há alguns minutos fingindo que eu tô comprando as coisas E eu tô aproveitando pra dar uma explorada Acabei de encontrar uma porta Eu não sei se ela é restrita a funcionários Mas eu vou entrar aqui pra descobrir Tem simplesmente um estúdio de tatuagem no meio da loja de doces asiáticos E não tem ninguém aqui dentro, ou seja, como tá perto do horário de fechar Eu acho que o estúdio de tatuagem que fica aqui dentro da loja já deve ter fechado Olha isso, tem várias comidas, bebidas Tô vendo uma segunda porta Eu não sei o que que tem aqui dentro Mas parece ser bem escondido Ah, amiga O que você tá fazendo de susto? Eu achei que era alguém, um funcionário Tô chocada Quando eu abri a porta também achei que, sei lá, que era um funcionário Escondiu muito bem, amiga Pode aqui Nossa, você imagina, sério Aqui é um banheiro, tá muito escondido Eu duvido que vai encontrar a gente aqui Ah, eu tô muito feliz que a gente conseguiu esconder Eu acho que vai dar certo Será que o padre de estrela encontrou algum lugar pra esconder também? Eu tô um pouco preocupada Não, mas eu acho que ele conseguiu sim, amiga Eu vi que ele saiu rapidinho antes da gente Então eu acho que... Ele é um mestre na arte de camuflagem Barulhense Parece uma engrenagem ou alguma coisa Será que tá fechando? A porta tá fechando Eu tenho que me esconder aqui Tá fechando Esse é o melhor lugar que eu achei pra não poder esconder aqui, ó Vou ficar aqui e vou esconder por aqui Eu vou sair do meu esconderijo e vou ver se a porta ali está devidamente fechada, né? Realmente não tem ninguém aqui Oxi, alguém deixou o celular aqui Algum robô deixou o telefone aqui Olha aqui só Eu preciso encontrar as meninas pra contar isso pra elas Ai, ó, já tem um tempo que a gente tá aqui Eu acho que, assim, o padre de estrela já deve ter conseguido esconder É o momento de a gente ver se a gente conseguiu ou não Se a loja tá fechada, vamos dar uma espiada Tá, vamos lá Vou lá encontrar as meninas Pô, o que é isso? Nossa, apagou Preciso de encontrar algum interruptor agora Tá tudo apagado, Clarissa Foram embora Eu acho que todo mundo já foi embora agora Tá, agora a gente precisa encontrar o interruptor, vamos No escuro não dá pra gente ficar Vamos falar baixo que eu tô com medo dessas meninas terem sido pegas Eu também não encontrei nada de interruptor, olha aqui Olha aqui, ó, para aqui, não tem nada de interruptor Até agora a gente não encontrou O interruptor Eu não sei, amiga, mas... Ai, cara, não tem nada Ai, vem pra cá Ai, você vai morrer de medo dessas meninas terem sido pegas Eu também Eu também Não quero Deu certo Eu também fiquei com medo Vamos encontrar o interruptor logo Vamos lá É, vamos lá que eu tô com fome Gente, pode estar aqui, ó Vem cá, vem cá, vem Vem logo, aqui, ó Tá, peraí, peraí, peraí Meuендo Ai, pode ir aqui Agora sim a nossa noite vai começar Marinha, para começar a noite daquele jeito gostosinho Que tal a gente fazer com tudo que você, na verdade, eu tocar, eu ganho? Vamos, amiga, por favor É uma loja de doces asiáticos Tudo que eu tocar, eu quero levar Ai, tá bom, mas só porque vai ser o tudo que você tocar Eu vou te dar mais réplica de todos Vai dar 20 segundos pra cada um Tá, já que eu tenho 25 segundos, posso começar, Aninha? 3, 2, 1 Balendo, Patrick! Tá bom 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o seu tempo, Patrick Estrela 3, 2, 1 Balendo Chocolate Beleza Ai, meu Deus, que sinto Eu amei esse 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Vamos fazer tanto de coisa que a gente tem Então vamos ver quantos que eu vou ter que pagar nessa brincadeira É, eu vou ter que fazer muito vídeo no YouTube pra pagar isso aqui, entendeu? Tem que parar com essas brincadeiras de tudo que você tocar, eu vou levar Passei tudo e não saiu barato a brincadeira, tá? Eles conseguiram pegar 302 reais em itens asiáticos Eu vou ter que pagar, né? Ai, Arminha, obrigado Obrigado, obrigado, Aninha, você brilhou Mas tem muita coisa ainda pra gente explorar E eu pensei da gente fazer mais uma brincadeira Então, vamos brincadeira A gente explora a loja E cada um traz o item mais diferente que encontrar E aí a gente experimenta juntos Ah, então Demorou, eu vou pedir Eu tenho certeza que você e a pessoa encontrar o item mais diferente dessa loja Inclusive, acabei de encontrar uma lula desfiada Olha isso, fica igual frango Nossa, gente, que legal Se liga no que eu achei aqui nessa arte da loja Muito doido Cogumelo, gente Cogumelo Vocês já viram isso aqui? É bizarro Loucura Eu cheguei aqui na seção deliciosa São salgadinhos Tem lenço asiático Chips de camarão Tem até chips de caranguejo Acabei de chegar numa seção aqui muito da hora Que é a seção dos miojos, né? O miojo é um item que ele nasceu na Ásia E aqui são os miojos mais picantes do mundo Tá vendo? Toda vez que tem essa galinha aqui, ó Quer dizer que é o nível máximo de pimenta Vou escolher um item mais gostoso Desliga só, gente, ó Você roda aqui, ó Ai, eu rodei errado É assim, ó Que isso? Essa música aqui eu não consigo nem dormir de noite Escutando isso aqui Deixa eu procurar outra coisa Umas ervilhas? Mio empacotado Eu nunca vi isso, não Mas... Ah, eu nem gosto de mim Tá, mas eu acho que isso ainda não é O diferente suficiente que eu busco Acabei de encontrar ambas Esse é muito da hora Ela é só de refrigerante diferente Olha só Fanta de morango Refrigerantes asiáticos Que eu nunca vi antes Mas o que eu achei mais sensacional de todos E que vai ser o meu item escolhido É essa aqui, ó Coca-Cola De baunilha Não acredito Não acredito que eu encontrei Esse item aqui Olha só Batata frita de minhoca Ah, não Não é minhoca, não Isso aqui é ketchup Acho que esse item é o mais bizarro Aqui, eu vou levar Eu não acredito Eu achei o que eu procurava Gente, olha isso aqui Tem um coelhinho de gelatina E um cup noodles de doce Eu vou ter que levar os dois Ah, quer saber? Eu vou levar o coelhinho mesmo Eu decidi que eu vou levar um item extra Pra todo mundo experimentar Esse é conhecido como a bala mais vazeda do mundo Eu já conheço ela E eu duvido que o Patrick e a Clarissa vão aguentar isso aqui Eu sei que eu levei o coelhinho, mas... Um doce de feijão? Eu só vou ter essa oportunidade pra provar isso Ah, eu acho que todo mundo já encontrou os itens mais diferentes da loja, né? Verdade Então vamos experimentar E chegou o momento de a gente experimentar os itens mais diferentes asiáticos Se você também ficou com vontade de experimentar Se inscreve aí no canal pra gente saber Tá, eu vou começar a experimentar na batata frita Hum, uma batatinha Não... Clarice, isso é bom? Isso é bom, você tá fazendo uma cara muito boa Bem gostoso, nota 9 Tive que pegar essa barra de feijão que a Clarissa trouxe Tá com uma cara muito boa não, mas vamos lá Muito difícil Textura estranha Então eu vou experimentar os famosos coelhinhos de gelatina Ai, olha que fofinho E ele vem até, ó, uma colherzinha pra gente comer Vou abrir esse coelhinho aqui É, vamos ver a nota que eu vou dar Hum, bem diferente Eu diria que nota 4, porque tem gosto, não sei, de vinagre Agora eu vou experimentar com a Coca-Cola de banheiro como recompensa Então vamos lá, ó E aí, como é que é? Como é que é? Conta pra gente Nota 10, nota 10, muito gostoso Tem um gostinho muito bom, muito bom, muito bom Nessa brincadeira eu separei uma rodada extra, gente Muito especial Essa aqui é a bala mais azeda do mundo Ah, Aninha, pra quem já comeu uma barra de feijão Isso aí não vai ser nada Ah, eu sou muito forte pra coisa azeda Ai, ai, vocês dois não sabem o que vocês estão falando Vamos fazer o seguinte Quem ficar mais tempo com a bala mais azeda do mundo na boca Eu dou 100 reais do meu bolso Demorou? É, eu falei pra vocês que não ia ser nada fácil Quem será que vai vencer, hein? Eu tô sempre errado Essa ganhou, amigo Não deu pra mim, não É, qual era isso? Você perdeu Patrick, você vai levar 100 reais pra casa O meu 100 reais valeu muito a pena Tá bom, Aninha Já que você comandou as brincadeiras a noite inteira Agora, quem vai comandar as brincadeiras sou eu A brincadeira vai ser comida normal versus comida asiática Vocês dois vão ter que sortear pra ver quem fica com qual Primeira rodada Refri normal versus refri asiático Ai, eu quero ver o que vai ser o que vai ser Ai, o que eu tirei, o que eu tirei? Refri normal Ah, vamos ver o meu Asiático era o que eu queria Pra você, o normal, Aninha É gostoso Pra você, o asiático Ai, eu tava doida pra provar isso Hum, gostoso Mas eu já conheço, né? Todo mundo conhece Ai, vamos colocar aqui, tô doida pra ver O que que é isso? Olha o tanto Chuvinha Deixa eu experimentar logo Hum, bem gostoso É diferente, tem que mastigar Segunda rodada Chips asiático versus chips normal Ai, agora Ai, asiático, asiático Ai, normal de novo Eu quero algo asiático Ou seja, sobrou pra mim O asiático de novo Pra você Ai, tá Um chips normal, né? Todo mundo conhece Deixa eu ver Hum, é gostoso Não é asiático, mas é bom Pra você Ai, chips Isso é caranguejo Ai, vamos pegar aqui Olha que formato diferente Hum, é gostoso Ele tem um docinho Última rodada Bala asiática versus bala normal Ai, a bala asiática não Quero normal, quero normal Por favor, normal Fiquei com a bala asiática Caseta Foi a minha sorte Dessa vez veio normal Pra você E aí Prazer Ah, obrigada Fazendo Vou provar isso daqui, né? Bala sabor verde, eu gosto Becostosa Pra mim já deu Com mim a gente já pode dormir Ah, bora Eu animo demais Tô bem cansado Ai, a gente escolheu um cantinho aqui bacana O jeito vai ser fazer Igual a gente sempre faz, né? Se abraçar, se esquentar E vai ficar tudo certo Gente Clarice Clarice, acorda Clarice, acorda, Patrick, acorda Eu acho Eu acho que tem Tem alguém aqui Tem alguém aqui É sério Tem alguém ali, ó Tá pegando alguma coisa no balcão Tem alguém O que foi, Patrick? O celular Tinha um celular lá no balcão Tinha um celular no balcão Você não falou com a gente? É, eu achei que não era nada Nossa, Patrick Ó, já tá de madrugada A gente já dormiu boa parte da noite aqui Eu acho melhor a gente ir embora Antes que alguém encontre a gente Ó, vamos nessa Tá, vamos nessa Vambora, vambora 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 E abre, 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 abre Que noite incrível Tá gordo de amanhecendo Caraca, amigua por muito pouco Por muito pouco Que não pegaram a gente Ai, mas Nossa, sério Que gente, gente Por favor, se inscreve aí no canal Deixa o like Ó, e lembrando Que o dono sabe Que a gente passou a noite aqui Só os funcionários que não Então se aquele funcionário visse a gente Já era o desafio O coração que foi hereto Que isso E se vocês também quiserem conhecer o Asian Emporium Eu vou deixar o link aí na descrição, tá A loja é simplesmente sensacional E agora vamos pra nossa caminha do vídeo Bora Vamos Vamos E agora vamos pra nossa caminha do vídeo